Bem pessoal, apresento aqui um álbum 20x20, casal Kiara e Pedro, barra, verso, tem toda a família aqui, certo? Neste álbum são 30 páginas, 40 fotos. Após o evento, você recebe todas as fotos em link Drive, para que vocês possam escolher 40 fotos que vai para este álbum. Todo o design é feito por nós mesmo, recebe de volta em Drive para que possa corrigir o álbum. Ao corrigir este álbum, corrigir este álbum e sendo aprovado, vai para a encadernadora, ao qual nos pede 30 dias para assim entregar. Sendo entregue antes, recebe antes. Olha que foto linda, reflexo dentro da piscina. Essa foto aqui, perfeita, né? Legal. Certo? Álbum 20x20, aberto 20x40. Ele é bem visível, muito bom por sinal. São 30 páginas, 40 fotos. Acabou. Perfeito álbum.